Super promoção do kit que você adora tanto na Enemartã. Gente, são kits coordenados que você vai pagar um preço irresistível, tá? Realmente vale a pena. São kits de tecido importado, muito práticos e bonitos. Custavam quanto? Olha, custava 300 reais. Essa semana nós estamos vendendo somente 3 pagamentos de 59 reais. Tamanho king size. Nós temos mais de 5 estampas. Realmente é fantástico esse preço aí. Olha que loucura. E tem muita estampa pra você escolher realmente. Novidade dessa semana são os kits de cozinha. Também importados, tá? Você leva o avental, a luvinha, a parte pra você pegar, né? São 3 peças. Nós estamos oferecendo 3 pagamentos de 3 reais e 50 centavos, minha amiga. Isso é quase dado pra você correr na Enemartã. Muito barato. Bom pra você presentear no Natal. Agora a gente tem vários endereços. Tem outros kits de cozinha. Vale a pena você vir conferir, tá? Todos os dias eles abrem. Tem loja aberta no domingo também. Por exemplo, nós temos na Avenida Ibirapuera 2195. Em Moema abre domingo. Nós temos lá em Pinheiros, na rua Fradique Coutinho 578, também abrindo domingo. Senador Fláquer 105, Santo André. Nós temos aqui, no Tatuapé, Avenida Celso Garcia 3117, abrindo domingo. E uma super novidade. Você pediu, a Enemartã está inaugurando uma loja no Center Norte. Esperando você até as 22 horas. Minha amiga, nós fabricamos e vendemos direto pra você com uma loja dentro do shopping. E você comprando dentro da fábrica. Estou convidando você, hein? Center Norte até 22 horas. Tranquilidade e mordomia com essa fábrica fantástica M Martão. Parabéns pela loja. Boa sorte. A gente conta com você lá. Parabéns pra você também.